Em um mundo que brinca e que ainda lucra com a nossa insatisfação, a gente se acolher é um ato de coragem. Oi, gente! Começando mais um bate-papo aqui no canal. E o assunto de hoje pra gente conversar é sobre acolher. Sempre quando eu falo a palavra acolher, me vem uma sensação muito gostosa. Eu acho que é uma palavra que vem com aquele sentimento já de colo, sabe? De vó, de mãe, que você se sente envolvido, que você se sente protegido, quase como aquele edredom de hotel que você deita e parece ser deitado em cima de uma nuvem. Acolher. E pra mim é uma das minhas palavras preferidas porque parece que ela transmite todo esse sentimento genuíno de carinho, de zelo e que a gente se sente assim num abraço quentinho e é algo que eu venho tentado aplicar na minha vida de uns anos pra cá diariamente comigo. E é difícil. É. A palavra acolher, ela passa essa sensação principalmente porque ela é um comprometimento. Não tem como você acolher algo que você não gosta, que você não se sente bem, que você não se sente confortável, que você não se sente aconchegado. Não tem como você acolher algo que você não gosta. Então, a gente só acolhe aquilo que a gente realmente quer cuidar, aquilo que a gente realmente se importa. Ainda comentei com vocês que eu venho tentando aplicar essa palavrinha comigo porque é muito mais fácil a gente demonstrar algum tipo de acolhimento ou a gente ser mais acolhedor com as pessoas que a gente gosta, com quem a gente se importa, com quem a gente vê algo que a gente realmente simpatiza e com a gente mesmo é muito difícil. Por isso, até no bate-papo anterior, eu comentei com vocês sobre a gente ser nosso amigo porque a gente consegue tirar esse sentimento da gente e realmente acolher nós mesmos quando a gente se pensa, a gente se imagina como sendo os nossos melhores amigos. Porque justamente para a gente ter uma vida mais leve, a gente precisa se acolher como ser humano. A gente precisa parar de pensar que a gente nunca vai errar, que a gente nunca vai ficar triste, que a gente nunca vai oscilar o humor, que a gente nunca vai ficar puto da cara ou entre várias coisas que às vezes a gente não se permite e acolher é justamente nesse sentido. E de que é normal e acontece e vai acontecer durante a vida toda, mas a diferença é justamente o quanto e como a gente consegue se acolher. É a gente aprender a acolher positivamente os nossos sentimentos positivos, é a gente aprender a acolher positivamente os nossos sentimentos negativos, é a gente também acolher quando a gente faz algo bom, é a gente conseguir enxergar, a gente conseguir se elogiar, é a gente conseguir ver melhorias na nossa evolução, no nosso caminho, é a gente se acolher, da gente se comparar só com nós mesmos, sabe? Do percurso até aqui, o quanto você evoluiu, o quanto você mudou, e não é uma comparação que a gente se coloca sempre para baixo com outras pessoas, mas a gente realmente acolher e ver a nossa vida como nossa, justamente nesse sentido de que estamos construindo o nosso caminho. Então, por que você tem um carrasco com a gente mesmo, sabe? Sendo que já vivemos num mundo que cobra tanto da gente, com pessoas no nosso ciclo que também já cobram tanto da gente, por que a gente tem que ser essa pessoa para a gente? Não! A gente pode se acolher, a gente pode aprender a se enxergar com mais respeito, com mais carinho, com mais zelo, com mais afeto, com mais gentileza no dia a dia, e isso também acaba se espalhando para outras pessoas, sabe? Essa é uma prática que eu percebo que, aos poucos, porque, gente, assim, nada é assim, né? Os pequenos passos que a gente vai dando para esse caminho de realmente acolher os nossos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, a gente, a resposta é muito gostosa para a gente mesmo, sabe? É quase como o efeito de um abraço em alguém, só que em você mesmo. Tentem, sabe? Passou por uma situação difícil, algum momento que você não reagiu tão legal, alguma decisão que você está confuso, enfim, N situações na vida em que a gente nem sempre nem reage, nem tem a situação que imaginou viver, passar, lidar, mas a gente pode acolher aquilo que a gente sente, a gente pode acolher no sentido também de ver algo bom que a gente fez e de enxergar que a gente está aqui para aprender, que tudo é realmente um aprendizado e, com certeza, a gente pode aproveitar esse caminho para construir quem a gente é e a vida que a gente quer. Com certeza, eu acho que você quer uma vida muito mais leve. Então, não perde o próximo vídeo, que agora os nossos bate-papos são todos um guia para uma vida mais leve e eu espero muito que vocês tenham gostado desse e que acolha, de alguma forma, algo que vocês estejam passando por aí também. Um beijo e até mais!